Como fazê-la assim, deixa-la continuar Bucá sabe ser, cata ser um herói Como fazê-la assim, deixa-la continuar Bucá sabe ser, cata ser um herói Eu tudo não mereço, um chance para não viver Cabo roubo a liberdade, então confesso sim Hora que tudo volta atrás, o modo que eu te fico Hora que Deus vem tomar, o modo que eu te explico Por isso pensa treta, explana o campo feito Cabo faz a mãe, mas está tudo em mistério Futuro está bebendo, surpresa está contigo Criança é aquele sorriso, para horas com prestície É aquele sol que te nasce para mudar os dias É um prenda de Deus para trazer alegrias Que é o sorriso que bem passará-nos fritas É meio de caminho, sorrisos sem medida Então pensa treta, antes de botar Se bobo dá-do chance, gosta é bovesse Então corrija tal Bucá sabe ser, cata ser, cata ser um herói Com fazê-lo assim, deixa-lo continuar Bucá sabe ser, cata ser um herói Sempre a ser dos pés, cabo pensa trela Bucá sabe ser forte, fortifica o fé Pensa direito agora, sei que é lá que eu crê Se hoje está da falta, amanhã um poder reza Criança sempre foi, motivo de alegria Mesmo porque cria, um dia outro é malo Se hoje está difícil, amanhã bucá passando Vida cheia de barreira e tempo está mudando Dá-nos chance e vive, sem mudar o tempo Cabo faz e não é nerd, depois bucá repende Aquele que buca sangue, com o tempo bucá prende Um dia todo está mudando, cabrinho te meto Imagina agora, arroz que o corda certo Bom dia mamãe, bucá sabe agora Arroz que chega a noite Então pensa treta, igual cabrinho Com fazê-lo assim, deixa-lo continuar Bucá sabe ser, cata ser, cata ser um herói Como fazer assim, deixar continuar, nunca sabe ser, cata ser um herói Tudo pode mudar, pois é com esperança, quem sabe amanhã, tá seu dia melhor Tudo pode mudar, pois é com esperança, quem sabe amanhã, tá seu dia melhor Como fazer assim, deixar continuar, não só não merece Como fazer assim, deixar continuar, não só não merece Nosso ouro não merece Um chance e bem no vive Nunca por uma vida Como fazer assim Deixar ele continuar Porque sabe ser capaz de ser um herói Como fazer assim Deixar ele continuar Porque sabe ser capaz de ser um herói Como fazer assim Deixar ele continuar Porque sabe ser capaz de ser um herói Deixar ele continuar